Olá, Guerrero Parts, Leandro, quem fala aqui, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar como você faz para encaixar e desencaixar essa tampinha lateral para a GoPro, que você tem que ficar de olho aí, porque ela é onde veda a passagem de água para dentro da câmera. Então, se acontecer algum problema com a sua câmera, pode ser por essa tampinha aqui, que não é assunto desse vídeo. Depois eu faço um outro vídeo explicando sobre isso, beleza? Se você não sabe, a GoPro na lateral aqui tem duas entradas, que é uma entrada para você carregar ela e pegar os arquivos, e a outra entrada para você ver sua mídia na televisão. Se você não sabe que é possível ver sua mídia na televisão com a GoPro, eu vou deixar um atalho para você clicar no final desse vídeo, beleza? Por ora, vamos ver esse aqui. É muito simples, você tem que enxergar que sua GoPro tem um ferrinho lá dentro, tá? E a sua tampinha tem uma abertura aqui, que é onde um entra junto com o outro e faz esse movimento de abre e fecha aí. Você tem que ir para colocar ela, colocar esse botãozinho para o lado de fora, tudo bem? E aí você empurra ela na diagonal, encaixando ela lá no ferrinho. Eu vou fazer aqui para vocês verem, tá? Vocês guiam. Antes, lembrando aqui, ela pode estar fechada dessa forma. E aí você não vai conseguir encaixar a tampa na entrada USB da sua câmera. O que você faz? Aperta esse botãozinho e empurra com o dedo embaixo. Apertou em cima, empurrou embaixo. Como se fosse para abrir. Apertou em cima, empurrou embaixo. Ela abriu. No que ela abriu e estendeu, você já consegue fazer esse procedimento na diagonal. Você guia ela lá, na diagonal assim, coloca a sua câmera torta, encaixa a abertura na travinha que eu ensinei para vocês e só empurrar com uma certa força na diagonal. E aí ela dá um clique e já encaixou aí, tá bom? Ficou encaixadinha. E para fechar, você com ela aberta, você aperta ela, apertando você empurra na direção para lá. Apertou, empurrou. Pronto, sua GoPro já está fechada e vedada, tá bom? Vamos lá agora o procedimento para você tirar essa tampinha. É exatamente o procedimento inverso, mas eu vou ensinar para vocês. Se já estiver gostando, se assistiu até aqui, deixa o joinha. Se inscreva no canal aqui embaixo, é de graça. Ajuda muita gente a trazer mais conteúdo. Vê que você está gostando desse tipo de vídeo para a GoPro. E se você quiser aprender mais sobre a GoPro, ative o sininho das notificações, que sempre que eu postar um vídeo, já vai direto para você lá nas suas notificações do YouTube, beleza? Vamos lá. Para tirar, bem simples. Apertou, puxou. Ela vai abrir, tá bom? Abriu, ela está presa. Você vai segurar a sua câmera assim. Com a mão direita, você vai apertar com o dedo e puxar na diagonal, fazendo este movimento, tá? Costuma ser meio duro, entendeu? Não fique com medo que seguindo esses procedimentos, você não vai quebrar a sua tampinha. Ó, puxou, ela sai. Você puxa exatamente para baixo. Saiu perfeitamente aí. Vou colocar de novo para vocês verem. Deixa eu guiar aqui. Olhar para ela e guiar, como eu ensinei, é para vocês. E vou empurrar para cima. Pronto. A tampinha já está encaixada, beleza? Deixa o joinha aí. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.